Na região do Nordeste Mineiro, Fantoni, Perce e Vitor Cui foram conferir como é que está a expectativa do comércio para o Dia dos Pais na manhã desta sexta-feira. Ô Fantoni, me conta da movimentação. Lá vinha você perguntar sobre o presente também, né? A movimentação no comércio de Teoflotoni para o Dia dos Pais, olha, eu estou começando a desconfiar que vão deixar para a última hora. Será possível? Será possível, Nicometes, que vão deixar? Melhor perguntar para quem entende. Ô Bia, esse ano parece que o pessoal vai deixar para a última hora para comprar o Dia dos Pais? É, pelo visto eles estão deixando para a última hora mesmo, viu? E como é que estão as opções? Olha, o pessoal tem buscado bastante, né, opções do vestuário. Camisas, né, mais sociais, calças, bermudas. E a questão do preço? Outra preocupação é o preço. Sim, a gente sabe que para os pais as pessoas acabam tendo um orçamento mais limitado, né? Vamos fazer aí uma comparação com o Dia das Mães. Mas eles procuram até coisas assim, na faixa de 150, 200 reais no máximo. A questão das lojas, do comércio parado, pode estar relacionado com isso aqui, ó. Telefone celular, lojas online. Quer ver uma coisa? Ô Bia, a movimentação da sua loja online aí, como é que está? Olha, a movimentação no online não para, né? Vamos ser sinceros. Aqui a gente pode ver que tem pouca demanda no presencial, mas as pessoas estão sempre perguntando no online, pedindo para ver as opções, pedindo coisas específicas ou até ideias, né, de presente, por conta também da facilidade, né, de terem ali opções na palma da mão e também terem a facilidade de estarem recebendo os presentes em casa. Se precisar ajustar alguma coisa? Eles também se preocupam muito com isso, né, de, ah, se não servir, dá, tem como trocar. E a gente sempre dá as opções, né, de troca. E aí eles já ficam mais tranquilos na relação de estar comprando pelo online. Muito bom. Então está aí a explicação, né, Nicolaitis? Essa questão do comércio um pouco parado nessa manhã de sexta-feira em Teoflotone pode estar relacionado a essa questão também do comércio online. Começou na época da pandemia, mas continuou muito forte e é uma opção que as lojas têm. Agora o que não pode em comércio é deixar para a última hora. Com as imagens de Victor Quiffo, Antônio Peço para o Balanço Geral. É, amor, se eu vi uns tênis bonitos aí no fundo da imagem do Victor Quiffo, vocês não mandaram nada para mim, né? Você comprou alguma coisa para mim, não, Mônico? Você é, Gabigol, que tinha vontade de ser meu filho, que comprou também? Diz que quase foi meu filho a conversa fiada dele. Ô, Gabigol, se você fosse meu filho, você ia fazer igual aquele menino do mercado lá, falar que não conversa com o pai. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada.